e é doutor vamos ver se ele se aqueles dois peixes ali um deles se interessa por essa isca nova aí tá o senhor tá vendo ele já ou não tá lá naquela tá vendo então vamos o senhor tá vendo ele para a direita ali né acho que o senhor consegue arremessar já então pode arremessar em cima dele um pouco para lá e aí puxa nele não longe dele um pouco para a esquerda aí nessa direção e é foi muito para a direita o senhor tá vendo ele não é mais para a esquerda um pouquinho e ele tá atrás do capim ali tá então ele não pode pode arremessar esse foi em um deixa não é ele não tá indo atrás doutor você tá vendo ali e vai e passa ali em cima dele tá e deixa 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 puxa e quase doutor de novo e ele tá indo para a direita né e ele tá vendo ele lá né eu vou chegar perto consegue ver agora ele tá vendo atrás daquele pauzinha e pode jogar ele tá indo para a direita né naquela naquele outra florzinha não foi muito e é o vento é o vento tá atrapalhando e tá no mesmo lugar e deixa e deixa 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 né ele tá indo para a direita e tá vendo ele lá na direita né então vamos lá não não arremessa ainda não vou chegar pertinho para o senhor dá um tiro nele e tá vendo ele indo para a direita né trava o olho nele e na ponta a vara é isso e os dois estão indo para a direita né eu vou chegar perto e aí ó pronto eles vão parar aí ó tão parado tá vendo ele tá indo para a direita ainda e aí e lá mais longe mais longe e mais longe doutor é boa e ele foi para a direita né é boa e aí viu de novo e de novo vai e aí e aí e aí o ar viu puxa e aí Joga e puxa rápido pra cima dele, tá? Esse maiorzinho aí. Espera. Não, ele não foi pra cima dele. Espera. 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 Puxa. De novo, doutor. Não. De novo, doutor. Tenta atacar ele, porque ele atacar ele vai se defender na boca. Tá bom? É o que tá à esquerda, né? Ah, deixa. Não foi, não foi. Vai. Aí. Ele pôs na boca e cuspiu de novo. Ataca ele. Ele, ele tá... Ó. Puxa. Boa. Puxa. Vai. Para. Vai. Vai. Ui. De novo. É, ele, ele, ele tá... Se enfesando. Tá ficando nervoso. Esse é o mais pequeno. Tenta no maior. Tá indo, né? Não, ele tá. Deixa. Eu acho que... Deixa. 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 Vai. É, tem que atacar ele, doutor. Para a direita, né? Boa. É. Vai. Não, não deixa ele correr atrás da isca, porque ele não tá correndo atrás da isca. Ele tá defendendo. Vai. Vai. Acho que vai ligar um pouco pra frente. Isso. Não dá. Poxa. Aí, deixa. 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 Vai. Uh. Quase, hein, doutor. De novo. Esse peixe tá dando trabalho. Na cara dele... De novo. Aí, deixa. Ele tá voltando pra cima. Vai. Não pode puxar. Rápido, ele... Ele, ele, ele... É, ele foi nela. Tchau, 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 tchau. É. Deixa, deixa. Deixa. Aí, puxou. Aê, doutor. Puxa a mão. Puxa a linha. Puxa a linha, doutor. Puxa a linha. Aê, doutor. Pegou uma aí, ó. Levanta a vara agora, doutor. Mantenha a linha tensa, doutor. Tá tensa. Tá. Puxa a linha. Puxa a linha. Puxa a linha. Isso. Puxa a linha. Isso. Puxa a linha, doutor. Aê. Agora tá fisgado. Aê. Isso aí, ó. É fly fishing experience. Isso é. Isso foi o senhor que pescou o peixe. Entendeu? Aê. É, doutor. Aê, doutor. Marca, louca. Pera aí que o peixe tá... O peixe não sabe o que aconteceu. Aê, doutor. Aê, doutor. Pode... O senhor pode puxar a linha, tá? Mantenha a vara. Pera aí que o peixe tá... O... O... Aê. Paulo, você vai lá na frente, no pé do doutor. Que já dá pra pegar. Aê. Aí, doutor. Agora o senhor puxa a linha, doutor. O senhor puxa... O senhor lembra que o senhor vai ter que pôr... Puxa a linha. Pode ir lá, pode ir lá que eu já tô pondo pra você. Isso. Puxa a linha, doutor. Puxa a linha, doutor. Aê. 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 Deu trabalho, hein? Uma... Esse deu... Esse aí foi o senhor que pescou. Parabéns. Paulão. Parabéns, Paulão. Parabéns foi a 60ª vez, Gerson. Ai, 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 ai. Três Marias Fly Fishing Experience. Seja bem-vindo, doutor Luiz Alfredo. Foi uns 50 arremessos. Não, eu acho que foi uns 200. Mas, isso é a categoria. Na categoria. E foi um monte de arremesso bom, né, Gerson? Tudo em cima. O problema é que o peixe... Quando o peixe quer comer, qualquer um pega. Ele pegou na irritação, né? Começou a ficar irritado. Exato. Qualquer um pega. Quando o peixe tá se matando, ele se mata. Agora. Quando... Ele não quer comer, é diferente. Vamos lá, Paulo. Esse é o Paulo Vorkar. E é isso que fui eu que fiz. Exatamente. Satisfação dupla. Pois é. Vai lá, Paulão. Vai lá, Paulão. Põe aí pra medir logo, Paulo. Eita. Esse deu 49. 49. Beleza. Segura aí, Paulão. E aí, doutor. Tirar uma foto. Vocês aí, ó. Aê! Pode soltar. Pode soltar. Solta o bicho. Parabéns. Pera aí. Deixa eu... Vamos. Solta aí. Tchau, peixe. Em abril eu pego de novo. Parabéns, doutor. Parabéns, Paulão. Não. Parabéns, Tim.